Eu Gostei Tanto Tanto Quando me contaram Que lhe encontraram Bebendo e chorando Na mesa de um bar E que quando os amigos Do peito por mim perguntaram Um soluço cortou sua voz Não me deixou falar Gostei Tanto Tanto Quando me contaram Que tive mesmo que fazer esforço Pra ninguém notar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente Do que praticou Me fazer passar tanta vergonha Com um companheiro E a vergonha É a herança maior Que meu pai me deixou Mas quando houver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança 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 Aos santos clamar Você há de rolar Você há de rolar Como as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca Um cantinho de seu Pra poder descansar Você há de rolar Eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que tive mesmo Que fazer esforço Pra ninguém notar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente Do que praticou E fazer passar tanta vergonha Com um companheiro E a vergonha E a vergonha E a vergonha É a herança Maior Que meu pai Me deixou Mas quando houver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança Só vingança 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 Aos santos clamar Você há de rolar Você há de rolar Você há de rolar Você há de rolar Você há de rolar